Vamos lá, porque agora a gente vai entender esses mitos e verdades envolvendo atividade física e pele. No final, claro, você dá aí a sua dica daquilo que, enfim, algumas coisas a gente sabe que não são mitos, né? Vão ser verdade. E aí, como então fazer pra envelhecer menos? Ah, pra deixar. Primeira na tela, maquiagem. Quem nunca foi, então, de maquiagem para a academia? É ruim, então, usar maquiagem na academia? Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. É verdade. É verdade. Então, é ruim estar com a pele maquiada. Então, o ideal é que a pele seja limpa, com os poros desobstruídos. Então, porque o suor, a transpiração é natural e é até saudável. Então, a gente precisa, só que pra isso acontecer, o poro tem que estar desobstruído, então tem que estar limpo. Mas, sim, aquelas pessoas que não dispensam alguma coisinha, quer estar mais bonita, quer chegar na academia mais bonita, pode usar alguma coisa, tipo um rímelzinho, um brilhinho nos lábios. E quem não dispensa uma cobertura, uma basezinha, a opção é usar um BB Cream ou um protetor solar com cor e tudo mais leve, nada muito pesado, pra não carregar demais e não obstruir demais os poros, que isso pode gerar alergia, inflamação, acne. Ah, é? Deixa a pele mais oleosa. Deixa a pele mais oleosa, porque o poro tá obstruído. Ô, gente, isso é um negócio engraçado, né? Porque quando, às vezes, por exemplo, eu tenho a minha sequência do dia, né? Não paro, tiro logo que acaba o programa a maquiagem, eu falo, a verdade, não faço isso. E aí você corre, você vai pra te ver, você nem lembra que você tá com a maquiagem, então, assim, o ideal é ir sem maquiagem. Então, o ideal é limpar sempre o rosto antes e depois fazer academia. Com essa maquiagem que os queridíssimos fazem aqui, essa maquiagem diária do Sérgio, dá uma dó, dá uma dó, dá uma dó, dá uma dó, dá uma dó. Mas, gente, lembra, lembra que vai ser melhor pra frente. Daqui a pouquinho eu tenho o meu mito ou verdade que não tá aqui, que é sobre cabelo, que eu já te pergunto. Na tela, o próximo, daqui a pouquinho, perguntinhas do público, hein? Quero ouvir o seu, arroba você bonita TV, olha lá. É preciso usar protetor solar durante a prática de atividade física? É mito ou é verdade? Vamos falar da prática em lugares abertos e em lugares fechados. Então, é verdade, é preciso, principalmente em lugares abertos. Então, isso depende, tá? Então, lugares, atividade ao ar livre é necessário usar filtro solar, não necessariamente, e não só no rosto, lembrar das outras áreas que também estão expostas. Porque a radiação solar agride a pele, então, degrada colágeno, isso sim, faz envelhecer. Além disso, mancha e, além disso, tem o risco de câncer de pele, né? Então, é preciso proteger nas atividades ao ar livre. Já dentro da academia, quem não tem problema nenhum de pele, pode ficar aquela horinha, duas horas, sem o proteção solar, que não tem problema. Mas, as pacientes que têm melasma, manchinhas, aí sim, é bom usar protetor solar por causa das luzes da academia. Então, a academia geralmente tem luz forte e isso pode manchar um pouquinho mais a pele. Aproveitando que a gente está falando de protetor, sempre rola dúvida e a gente tem tanta tecnologia no desenvolvimento desses produtos atualmente, que eu acho que, assim, a gente pira na hora de escolher, fica muita dúvida. Então, você acha que a gente tem que olhar o fator de proteção ou o veículo do protetor solar? É pra todo mundo aquele em gel? É pra todo mundo aquele que não é em gel? Enfim. É, isso é o mais importante, que todo mundo que criou o mito de que, ah, protetor solar deixa a pele oleosa, não uso porque minha pele fica oleosa. Mas, hoje em dia, a tecnologia evoluiu demais. Então, hoje em dia, tem muitos protetores mais sequinhos, específicos pra pele oleosa, que ajudam até no tratamento de acne. Então, isso que tem que levar em consideração, então, o veículo é super importante. Então, tem que ser oil free. Oil free. Isso pra maioria, porque a pele do brasileiro, ela é oleosa. É, pra maioria dos brasileiros, a gente mora num país tropical, então a gente tende a ter a pele mais oleosa. Então, os protetores aqui, graças a Deus, estão evoluindo cada vez mais, estão fazendo produtos para a pele do brasileiro. Ah, legal. Por isso, assim, é mais sequinho, então ajuda bastante. Agora, o fator de proteção? O fator também importa. Então, assim, quando estamos expostos ao sol, tem que ser um fator mais alto. Tá. Mas, e isso depende também do tipo de pele. Quem é mais clarinho ou quem tem mancha precisa de um fator mais alto. Mais alto. É, quem não tem problema nenhum de pele, um fator mais baixo não tem problema, o importante é usar. Tá aí. Dicas do protetor solar também. Também, é. Muito sério e importante, o verãozão tá vindo, vem primavera agora com esse calor, verãozão. Então, tá aí, dica da nossa Dermato de hoje. Mais uma, mito ou verdade na tela? Olha lá. Correr acelera o envelhecimento. Esta é uma clássica que todo mundo fala. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito em partes. É mito em partes. Sim, mito em partes. Vamos entender isso aí. Então, é mito. Sim, hoje em dia tá comprovado que o que envelhece é o sedentarismo. Então, a prática de atividade física ajuda no rejuvenescimento, irriga a pele, então deixa a pele com aspecto mais saudável. O em partes é que nos atletas profissionais que fazem atividade física extenuantes, principalmente os maratonistas, que geram desgaste pro organismo. E isso faz produzir radicais livres, que isso sim vai degradar o colágeno e envelhecer. Tá. Então, assim, pra quem pratica atividade física constante e moderada, isso não. Quem corre ali seus 10, 12, até 15 quilômetros é uma coisa. Nem a maratona com frequência, em maratonas, né, 40 quilômetros, tem umas de 70 quilômetros. É, e aí esses atletas, então, tem que consumir muito antioxidante pra tentar prevenir isso, mas é um estresse pro organismo e isso sim faz envelhecer. Então, por isso, em partes. Em partes. Agora, minha pergunta é a seguinte, praticar atividade física ao ar livre. Então, num dia que tenha o sol, essa produção de radical livre fica aumentada porque você tá tendo aí, enfim, raios solares que a gente sabe também que vão fazer que você vai suar um pouco mais, vai sentir mais calor e vai se cansar mais rápido. Sim. Em dias mais quentes, a gente se cansa mais rápido. Treinar no inverno, quem corre sabe do que eu tô falando. É. É muito mais gostoso, né? É. Então, o sol causa uma diferença, causa um impacto aí nesse lance dos radicais livres ou não? Só o caso, pelo sol em si, ele batendo na pele, o sol gera radical livre na pele se a pele não estiver protegida. Ah, entendi. Entendeu? O sol em si já faz isso e o sol faz um desgaste físico também um pouco maior, mas pelo cansaço, mas é mais por atividade respiratória também que isso influencia. Que isso influencia. Então, de fato, se a pessoa tá ali também numa academia, com uma infraestrutura, com um ar condicionado, adequado, acaba sendo até, é algo, enfim, que envelhece menos, a gente pode dizer assim. Menos um pouco, sim, sim. Embora o ar livre seja mais gostoso. É gostoso, é. Que coisa, né? Que coisa. É, então, eu quis entrar nessa pergunta porque isso é interessante, tem gente que odeia correr o ar livre e tem gente que ama a esteira e vice-versa. É, então isso tem que se adaptar ao seu dia a dia, não existe certo e errado, é tentar adaptar e fazer, então usar proteção solar quando tiver, boné é importante, então isso faz diferença também. Tá aí, e agora tem tecnologia até nas roupas, né? É, hoje em dia tem, com filtro solar. Com filtro solar, olha só que legal. Próxima perguntinha, tem perguntinha do público daqui a pouquinho, Glossa? Arroba Você Bonita TV, vamos andando, hein? Fazer musculação provoca calos nas mãos, isso é muito verdade? Isso é verdade. É, então o trauma excessivo e constante, no mesmo ponto na pele, faz a pele entender que ela está sofrendo uma agressão, então ela engrossa para proteger, então o organismo entende que aquilo é uma agressão, então ele engrossa a pele como forma de proteção. Então por isso que ocorre o calo, o ideal é prevenir com o uso de luvinhas acolchoadas, até tem umas luvinhas aqui, então a luvinha é super importante, então principalmente em treinos de musculação de membro superior, que é a hora que a gente faz mais força, então precisa usar a luvinha para prevenir o calo. Tá aí. Só que aí se você tiver calo, é a próxima, né, Glossa? É, olha lá, mas você já aconteceu e o calo tá, tá em você, está com você, vamos ver. Lixar os calos vai fazer com que eles desapareçam, isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Então o lixar, o calo... Não pode? Não pode, porque o lixar também é mais uma agressão para a pele, então a pele também vai entender, aquilo vai engrossar mais ainda. Então o lixar vai afinar num primeiro momento, mas depois a pele vai engrossar novamente. Para compensar. Para compensar. Então o importante é tirar o fator causal, então o que causa aquilo é o trauma, então sempre usar a luvinha para prevenir isso, usar cremes, usar cremes específicos que ajudam a dar uma afinadinha, hidratar a pele, então isso ajuda. Por exemplo, a gente tem cremes já à venda para as mãos, para os pés, né? Sim. Qual componente, você acha que é aquele componente fantástico, a pessoa vai chegar lá e vai procurar um creminho assim para dar uma dica para a gente? Leia e veja se ele tem o quê? O principal é ureia. Então os produtos com ureia são os mais importantes. Mais hidratantes. São os mais hidratantes, porque eles têm uma propriedade que a gente chama de queratolíticos, que eles quebram essa pele, então deixa a pele mais fininha. Então os produtos de pés e mãos geralmente tem ureia, que são as áreas mais grossas do nosso organismo, que tem a pele mais grossa. Então joelho, cotovelo também, esses produtos com ureia. Outro produto que é bom é ácido salicílico, em uma baixa concentração, também ajuda. Também. Também ajuda a afinar. E tem essas quantidades dos produtos que são vendidos e aprovados para a gente comprar em farmácia, coisa e tal. Eles já estão numa quantidade limite, né? Que a Anvisa também coloca, né? Sim, é. Então os produtos de farmácia são todos super seguros e saudáveis, então pode usar, que não tem problema. Vamos lá. Agora eu quero ver a sua perguntinha. Vamos ver quem escreveu para a gente na tela? Li, obrigada. Protetor solar com base, causa manchas. Então, será que ela está dizendo que é o BB Cream que a gente tem? É. É. Maquiagem com proteção e protetor com coloração, com maquiagem. Isso. Então o que que é o legal? Então assim, ela perguntou se o protetor com base causa mancha. Muito pelo contrário. Os protetores com base, eles protegem ainda mais. Então a cor é um fator a mais de proteção. Então quem tem mancha, a gente indica protetor solar com cor. Porque a cor faz mais uma barreira, geralmente uma barreira física na mancha. Então é super importante. Então é, o ideal é usar protetor solar com cor. Então, é o famoso BB Cream. BB Cream, ou os protetores com cor. Então o BB Cream, ele é filtro solar, hidratante e base, né? Então o BB Cream é uma boa, porque já junta tudo num produto só. Puxa, olha só que legal para o dia a dia e deixa a pele uniforme, né? Muito bom, prático, deixa uniforme e sem pesar demais. Geralmente o BB Cream não é tão grosso, não pesado como uma base. Muito boa a dica. Mais uma perguntinha agora daqui, na tela. Olha lá. Mito ou verdade, musculação pode causar estrias? Verdade. É verdade. É verdade, mas isso ocorre quando ocorre um ganho muito rápido e abrupto de massa muscular. Então que isso geralmente acontece em quem usa anabolizantes. Então esse estiramento... É difícil de ficar tão grande, né? É difícil de ficar, sim. Então as pessoas que usam anabolizantes têm um ganho muito rápido de massa muscular. Isso faz um estiramento da pele abrupto e a pele não dá tempo dela produzir colágeno e elastina e rompe essas fibras colágenas e elásticas da pele, que é isso que faz causar a estria. Mas quando é gradual, geralmente não. Não acontece. Não acontece. Que é o, enfim, o natural. O natural. Atividade física saudável. É, então regular, constante, moderadamente, sem uso de químicas. Não acontece. Não acontece. Tá aí, gente. Então sem medo de ser feliz, porque daqui a pouco nós vamos falar do bumbum. Mais uma perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Júlia, obrigada. Utilizar equipamentos da academia, como o suor de outro usuário podem causar alguma doença? Essa pergunta é muito legal. Parabéns, Júlia. Pode, Júlia. Excelente pergunta, porque isso pode acontecer, sim. Então o suor deixa um ambiente quente e úmido nos aparelhos. Então assim, sempre você, antes de usar o aparelho e depois de usar também, por respeito, né, os colegas de academia, então limpar com um paninho com álcool, porque ali pode proliferar fungos e aí pode causar micoses ou até pode proliferar bactérias e alguma inflamação, infecção na pele. Então o importante é limpar todos os aparelhos com o alquinho antes e depois de utilizar. Usando a luvinha a gente já consegue salvar uma parte das mãos e tal. Agora, aqueles que tem que dar sentadinha. Sentar, então tem as costas. Ai, bota a toalhinha. É. Bota a toalhinha, né? Bota a toalhinha e sempre limpar. E limpar. Então limpar, deixar o álcool ali do lado, por perto e sempre limpar. Tá aí. Isso é o mais importante. Boa dica. Na tela, mais perguntinha do público, olha lá. Beijo, Helena, obrigada. Faço natação semanalmente, não tomo banho na academia. Adquirir fungos na pele, isso pode ser por conta, então, do cloro da piscina? Isso, não é por conta do cloro, mas a piscina, então o chão em volta da piscina, tá úmido, tá molhado, então assim, sempre andar com chinelinho nesses locais da academia, então nos locais de piscina, no vestiário, sabe? Por isso você trouxe o chinelinho lá. Então nunca andar descalça nesses lugares, que é isso que faz pegar a micose, mas não é pelo cloro da piscina, é pela umidade do local. Então se você fica com aquela umidade muito tempo também no seu corpo, então você tá quente pela atividade física, então tudo que o fungo precisa é de um lugar quentinho e úmido. Então se você tá molhada e com um corpo quente, é ali que ele vai se proliferar e aí sim pode dar micose. Pelo que minha diretora acabou de me passar, parece que ela comentou que ela teve entre os seios os fungos, essa parte da micose do fungo. Muitas vezes também, quando a gente pensa no cloro, o cloro na verdade ele pode ter reação alérgica pra algumas pessoas, certo? Pra quem tem alergia ao cloro. Mas ali na piscina ele também mata... Mata bactérias. Mata bactérias. Então o problema é quando ela sai da piscina, certo? É, então o problema é quando sai. Então ficar muito tempo com a mesma roupa da academia ou com maiô, top, com tudo isso úmido, isso sim pode causar a micose. Então o importante é, acabou o exercício, o ideal é tomar banho ou se não conseguir tomar banho, pelo menos troca de roupa. Então põe uma roupa sequinha, tira tudo que tá molhado, que aí sim o risco é muito menor. Agora eu vou aproveitar pra fazer uma pergunta de cabelo. Tem algumas pessoas que depois do treino, enfim, você tem o suor natural e tal, e eu já ouvi dizer que se você assim, você treinou, suou muito e não lava o cabelo, em seguida, em seguida, cai cabelo. É muito verdade isso. Porque fecha os poros, com o suor... Então se isso ocorre com muita frequência, isso sim pode fazer cair o cabelo, porque o suor entope os poros e é a mesma coisa da pele, então vai também entupir os poros do couro cabeludo e isso vai gerar uma inflamação, pode gerar dermatite, foliculite, e aí tudo isso, essa inflamação pode fazer cair o cabelo. Então o ideal é lavar o cabelo, sempre depois da atividade física, então ficar com o cabelo sujo é ruim. É, o sujo natural de repente é diferente do suor de um treino. Então assim, muita gente usa o shampoo a seco pós academia, pode de vez em quando, mas não pode ser frequente, então assim, ai, precisou sair da academia e ir pra algum lugar, correndo, pode passar, que isso vai ajudar a dar uma enganada, mas ele não vai, ele também só vai entupir um pouquinho mais os poros, então depois tem que lavar. Então não tem problema, então muita dúvida que as pessoas têm é que, ai, eu faço atividade física todos os dias, posso lavar todos os dias, é ruim? Sim, deve, né? Deve, lavar. Então assim, não tem problema nenhum, falo dos meus pacientes, que cabelo não é planta, então não tem problema, se molhar demais o cabelo, se lavar demais, não vai apodrecer. Isso vai deixar o cabelo mais saudável, então se o couro cabeludo tá limpo, o cabelo está saudável. E vocês viram o cabelo desta pessoa, então vai na dica, porque ela derrou o cabelo, gente. Vamos lá, mais uma daqui, Glócia? E daqui a pouquinho do público, hein? Se vocês quiserem saber também de cabelo, arroba você bonita tv. Toxina botolínica dura menos em quem pratica muito exercício. Isso é muito verdade. Isso é verdade. Sério? Por que? Sério, infelizmente é verdade, porque na prática de atividade física, a gente faz as famosas caretas, né? As caretas, então você tá estimulando o seu músculo o tempo todo. Então isso gera uma hipertrofia dos músculos também da face e com isso a toxina botolínica vai durar menos. E além disso, aumenta o metabolismo, então o metabolismo também acelerado, então também também dura menos. Também dura menos. Sério? Preenchimento também ou só toxina? É mais pra toxina. O preenchimento também pode durar um pouquinho menos, mas principalmente pra toxina, porque o músculo vai se adaptando, então se você forçando o músculo todo o tempo, ele vai se adaptar e aí sim vai perder um pouco mais rápido o efeito da toxina. Tá aí. Posso fechar com uma gláucia de bumbum e seios? Corrida faz cair bumbum e seio? Não. Isso é mito. Porque a sensação que a pessoa tá ali correndo e tal e que tem, enfim, a ação da gravidade e tudo mais, tem a sensação que o seio também tá ali, né? Enfim, que tá provocando pelo impacto uma queda, né? É, então isso não é comprovado por estudo, então isso é mito. Então o bumbum, muito pelo contrário, você tá fortalecendo a musculatura, então ele vai ficar mais tonificado. E o seio não tem músculo. Então assim, pode interferir um pouco, mas é pouca coisa. Pouca coisa. Não é algo que não é isso. Isso também é aquele impacto do excesso. Do excesso, tá. Se for excessivo, então em atletas profissionais, isso pode acontecer. Então principalmente porque tem um consumo muito grande da gordura e aí sim, por esse consumo de gordura, não pelo impacto que o impacto gera na pele, é o consumo da gordura. Então a perda dessa gordura faz a pele ficar mais flácida. É, que seio é gordura, né? É gordura. Então é isso. Tá aí, muito bom, adorei. Grande aula da nossa queridíssima Nathalia Haddad, dermato funcional, tirou aí todas as nossas dúvidas. Então meninas, tudo com bom senso, né? Um pouquinho de bom senso, um pouquinho das suas dicas. Tá show. Conseguimos, conseguimos. É, que bom. Quem quiser saber mais, vou deixar aqui o contato da Nathalie, que é na Clínica Adriana Vilarinho. O telefone de lá é o 3550-8222, 3550-8222. Nas redes sociais, arroba Nathalia Haddad, o Haddad, tem um... Calma, calma. H-A-B-D-A-D, underline, dermato. É brima. É. É. Adoro. Viva, não. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada. Sempre um super prazer ter você aqui. Obrigada, o prazer é meu. Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima. La, 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 la.